Olá, hoje eu vou te ensinar a ler e também a responder esta atividade de geografia. Veja bem, primeiramente eu vou ler direto sem soletrar. Qual é a capital do estado do Tocantins? Alternativa A Fortaleza Alternativa B Aracaju Alternativa C Palmas Qual destas três alternativas aqui? Agora eu vou ler devagar, soletrando, para você que ainda não sabe ler, tá bom? Vamos lá então Q-U-A L A gente lê qual Porque este L aqui, na palavra qual, tem som de U E-A-C-A-C-A-C-A-C-P-I-P-T-A-L Na palavra capital, a letra L também tem som de U D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O Eu havia esquecido de colocar a letra N aqui depois da letra I, então eu improvisei aqui, olha. Isso aqui é a letra N, ó, T-O, T-O-C-A-N, can, T-I-N-S, teens, tocan teens. E aqui nós temos o ponto de interrogação, ou seja, de pergunta. Então vai ficar assim, qual é a capital do estado do Tocantins? Aí aqui nós temos as alternativas. Alternativa A Alternativa B Alternativa C Então, qual é a capital do estado do Tocantins? Alternativa A Fortaleza Alternativa B Aracaju Alternativa C Palmas Qual é a resposta correta? Então, se você respondeu Alternativa C Palmas Então você acertou Parabéns aí pra você Então, se você gostou do vídeo Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo pra outras pessoas que ainda não sabem ler Ou precisa melhorar a sua leitura E você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações em todas Pra você não perder nenhuma nova postagem E eu já te convido a assistir o nosso próximo vídeo Que eu estarei postando aqui Muito em breve Até a próxima